MÚSICA MÚSICA Bem, nós conseguimos quebrar o cerco e entrar dentro do Marina Park. Muito difícil, né, Helena? Porque tem muita... Ontem você pulou e foi posto pra fora. Foi, a polícia me botou pra fora duas vezes e o segurança, mas agora a gente conseguiu. É, esconde dentro do carro e vamos ver se a gente consegue chegar perto do Neymar, né, Helena? Cadê o telefone? O telefone tá aqui. Já deixa preparado pra você ver aparecer, já baixa a foto dele. Pronto, já tá todo preparado aqui. Se Deus quiser, vai dar certo. Eu tô todo me tremendo. O que a gente não faz por Anglitete, né? Olha, o ônibus acabou de chegar, você viu, ficou nervoso na hora? Muito nervoso, Leino. Eu ainda tô todo me tremendo, não consegui conter as emoções. E é isso, a gente, quem fã quer fã, faz isso, vai à luta, vai à frente, até conseguir ver seu ídolo. E se Deus quiser, eu ainda vou conseguir ver ele, se Deus quiser. A gente tá aqui esperando até encontrar ele. Isso, exatamente. Até que a gente consiga invadir lá pra dentro, vai dar certo ver ele. Daqui a pouco a gente vai começar a invadir isso aqui. Acho que ele vai aparecer ali, olha. Eu só quero menos um tchau dele pra nós. Eu acho que eles não entraram ainda, ainda estão saindo do ônibus. Será? Eu acho, Leino. Vocês estão hospedados ou estão trabalhando na Copa? Vocês já conseguiram ver o Neymar? Não, a gente chegou agora. Chegaram agora, nós estamos aqui loucos. É impossível ver o Neymar? Impossível. Não é? Se tiveram roubar o bote de casa, eu vou conseguir. As Glitetes conseguiram invadir o Marina Park. Todo mundo tá aqui dentro do Marina Park. Grava aqui tudo, o professor, vê que tá dentro do Marina Park mesmo. Gente, uma coisa impossível de acontecer, porque ontem todo mundo que tava aqui não conseguia nem chegar perto desse portão. E agora a gente tá aqui dentro do Marina Park. E a equipe do Enio, graças a Lena, a gente conseguiu entrar e invadir o Marina. Será que vamos encontrar o Neymar? Esperem pra ver. A gente corta a mala atrás do Neymar, do Hulk e toda a seleção brasileira. Beijo, Hulk. Aguardem. A seleção que nos aguarda, a gente vai conseguir. Mas deu certo. Meu marido. Meu marido, Hulk. Vamos dar um pouco de glitter pra essa seleção ganhar o jogo. Ai, eu quero só o Neymar, que tu. Coitada. Eu quero o Hulk, eu quero o Hulk. Não quero babar. Só fica falando aqui tudo, ambição dessa. Não importa, não tem nada. Acho que a festa foi aqui no Marina Park. A ambição dessa festa foi pro enterro. Gente, não importa, não importa nada. O que importa agora aqui é a gente querer conhecer o Neymar. O close aqui só é pro Neymar, tá, querida? Hulk também. E o Hulk. A seleção toda. Ai, eu quero o Júlio César aqui tudo. Atrizia. E aí, eu quero o Júlio César aqui. A gente não faz por um glitete, né? Olha, o ônibus acabou de chegar, você vê que ficou nervoso na hora. Muito nervoso, Lino. Eu ainda tô todo me tremendo. Não consegui conter as emoções. E é isso, a gente. Quem fã que é fã faz isso. Vai à luta, vai à frente. Até conseguir ver seu ídolo. E se Deus quiser, eu ainda vou conseguir ver ele. Se Deus quiser, eu vou estar aqui. Por quê, menina? Meu coração tem arte, sai pela boca. Lina, tu não tem noção que a gente tá perto do Neymar, do melhor jogador do mundo. E aí, eu quero o Júlio César aqui. E aí, eu quero o Júlio César aqui.